Me chama de gorda, performance, exposição, debates e oficina show aqui no Teatro Calil Haddad. Eu estou com a artista Aline Lupe, que hoje está fazendo uma performance, mas tem mais uma amanhã. Convida a população e fala um pouquinho desse espetáculo. A gente tem uma ação hoje, que é o Hipocampo, e no sábado a gente tem a finalização da montagem dessa exposição, que é o Saindo do Forno, que é o meu trabalho mais recente. Então, foi construída uma ação por vez, no caso, uma parede por vez, dentro da proposta das quatro paredes. E no sábado a gente encerra com essas ações, com um debate posterior, para discutir tanto os meus trabalhos quanto a relação do ativismo dos artistas gordos da cidade, num bate-papo informal, para encerrar essa programação da exposição aqui no Calil. Então vai ser essa parede branca, porque você já fez a primeira parede aqui, tem uma outra parede aqui, né? Essa é feita hoje, que é o Hipocampo, e o Saindo do Forno é feito nessa parede restante, que está em branco ainda. Então as pessoas me ajudam a construir essa ação, e ela fica como resquício depois, para formar uma trajetória completa. É como se fosse um convite para entrar no íntimo e dividir esses pensamentos sobre gordofobia, sobre inclusão, sobre existências gordas. E além da performance aqui no Teatro Calil Haddad, você também vai fazer um trabalho nas escolas. Fala pra gente. Isso, a nossa programação de mostra cultural, ela envolve outras artistas, ativistas, pesquisadoras gordas. Então a Malu Gimenez e a Jéssica Balbino vão estar fazendo um trabalho nas escolas amanhã, conversando com os adolescentes sobre gordofobia, sobre bullying, e essa temática dentro do ambiente escolar, enfim, na vida. Nós teremos ainda também o encerramento da programação como um todo no dia 23, que é um show da também artista gorda, trans, negra, Júpido Bairro, que acontece lá no Barracão. E aí toda essa programação você encontra na nossa página do Instagram, o mechamade.gorda. E também, visitando a exposição, tem tanto a nossa programação, quanto o nosso catálogo, para você acompanhar um pouquinho mais sobre os debates que a gente está trazendo. Aline, qual é a relação que você consegue estabelecer entre todos esses conteúdos? Você citou várias coisas, desde a gordofobia, transfobia, LGBTfobia, aqui a gente vê na parede, insegurança, violência, medo, fome. Traça para a gente um pouco um paralelo dentro desse seu trabalho e a mensagem que você gostaria de passar, apesar que a gente sabe que é um trabalho artístico, ele sempre, cada um, no final das contas, acaba tendo a sua mensagem. Fala um pouco para a gente sobre isso. Meu trabalho é, basicamente, mostrar para as pessoas que nós, corpos gordos, existimos. Trabalhando com performance, eu não consigo dissociar quem eu sou. E ser gorda geralmente chega primeiro. Então, se você não é gordo, você sabe tudo o que um gordo passa. Porque o nosso medo não é ficar gordo, o nosso medo é ser tratado como uma pessoa gorda é tratada. E dentro de toda essa esfera sociocultural. Então, esses trabalhos, eles levantam a minha trajetória, enquanto exigir, não sei se essa seria a palavra certa, mas reivindicar existências, acessibilidade, questões efetivas, questões básicas de saúde, necessidades primárias. porque muitas de nós não sobrevivemos a isso. Encontrei na arte uma maneira de colocar para fora tanto os meus questionamentos quanto essa questão social, estrutural, geoeconômica, que a gente enfrenta diariamente. Dentro desse contexto, a nudez entra como uma exposição daquilo que a pessoa é exatamente, sem nenhum tipo de preconceito, é isso, né? De alto preconceito até mesmo, certo? A nudez, ela entra como um deboche. Eu ganho a vida mostrando a bunda e a banha. As pessoas não tinham noção do que é um corpo gordo, de como é a estrutura. E, ai, gente, eu queria mostrar para elas. Então, é a partir do meu corpo, que é a minha ferramenta de trabalho, que eu vou desenvolvendo essas questões. Então, para mim, faz todo o sentido e tem toda a conexão com esses trabalhos no geral. Aliás, a gente teria que falar um pouco até do Renascimento? Muito, né? De muitos períodos históricos. Boa sorte e sucesso. Obrigada. Obrigada. E nós vamos falar com a produtora, que está aqui também, a Rachel. Vai falar um pouquinho para a gente. Rachel, porque, olha, a gente tem que reforçar o quanto é importante editar isso, como o do Aniceto Mate, que possibilita poder realizar esses trabalhos. E você já está nesse caminho há bastante tempo. Fala para a gente todas as dificuldades que é. Não é só receber dinheiro e não fazer nada, porque cultura é arte e a gente tem que fazer. Sim, sim. É fundamental ter fomento, ter apoio para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir trazer para o público o projeto como a gente idealizou, como a gente sonhou e desejou fazer. A gente tem que entender que arte é trabalho, que artista é trabalhador e que a gente consegue entregar com uma potência muito maior aquilo que a gente idealizou quando a gente tem esse apoio, esse fomento, esse financiamento do Prêmio Aniceto Mate, que é o nosso principal edital público aqui em Maringá, que é um prêmio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura, que financia 50 projetos a cada edital. É bem importante. O que a maioria das pessoas não sabem é o baita trabalho que tem por trás disso. Esse trabalho aqui de hoje começou lá atrás, praticamente em 2020, é isso mesmo. Conta para a gente um pouco desse percurso que envolve inclusive a passagem por uma pandemia. Sim. A gente idealiza um projeto já tendo mais ou menos ideia que a gente vai executar daqui a um ano. Então, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Crises, pandemias, guerras, mudança de presidente, aumento de preços. A gente lida com todas essas questões. E vai precisando se adaptar, se readequar. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta fazendo esse tipo de trabalho. Existem outros, porque normalmente existe muito trabalho até que o público venha acompanhar o projeto cultural acontecendo. Até ele chegar nesse momento, muita água passou. Muita gente trabalhou. Às vezes você vê a performer sozinha em cena, mas tem muita gente atrás para isso acontecer também. Muita gente trabalhou.